Olá, eu sou Sevilha Nogueira e este é o programa Casas Espetaculares. O meu convidado de hoje é o designer de interiores Eduardo Kassinski e a gente vai mostrar um apartamento que tem um projeto muito bonito que fica aqui no ABC. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Sevilha? Tudo bom. É um prazer tê-lo no programa. Eu fiquei encantada com os trabalhos do Eduardo e vocês vão poder ver agora esse trabalho dele que ficou assim, entendeu? Maravilhoso. Obrigado. E esse projeto? Conta um pouquinho pra gente. Então, esse é um projeto pra uma família que gosta de estar unida, estar junta e eles não tinham isso, né? Então, um apartamento que tem uma arquitetura muito peculiar dela, né? Um living redondo. Então, foi pensado nisso, né? De deixar o grupo, a família unida, os amigos unidos. Sem saída? Sem saída, né? Sem ficar um formando grupinhos, né? O intuito é ficar, fazer o grupo, né? Deixar todo mundo introduzido no mesmo lugar. Qualquer jeito que fizer vai... Vai, um vão estar junto. É no círculo aqui, vai estar todo bom. Vai estar na roda. E o Eduardo fez assim, né? Ele ousou nas cores, usou muito azul aqui, tem azul pra todo lado. E tá muito bonito. Eu tinha visto na foto, na foto tá realmente bem interessante. E ao vivo fica mais bonito ainda. O Eduardo teve a coragem de usar cores bastante perigosas. Eu sempre falo isso, azul, turquesa, essas cores, né? Eu acho, eu tenho muito medo de usar, né? Mas, quem sabe fazer, faz direito e fica bonito, né? E tá aí a amostra. Você misturou um azul com turquesa, com branco, com bege, preto? É, foi pensado nas cores frias, né? Em primeiro lugar, então, sofá cinza, parede de fundo num azul mais fechado, quase que um marinho. Aí o petróleo, né? Pontuado. Então, a gente tem aí uma coisa fria e alguns pontos, alguns quadros vermelhos, um ponto mais cultura, só pra dar uma aquecidinha em alguns cantinhos assim. E essa coisa de cor é tão engraçado, porque, às vezes, você, olhando as cores separadamente, fala assim, isso não vai dar certo, não vai funcionar. É verdade. E aí, depois, você fala, puxa, como ficou bonito, né? Imagina, um azul petróleo daquele junto com turquesa, como ficou bonito, né? É, são dois azuis, né? Você trabalha com dois tons de azul, só que um completamente fechado, um já se abre todo, né? Um, ele já, ele é referência na sala, né? Uma peça que acaba ficando quase que escultórica e ela é a protagonista da sala, ela é a que mais chama a atenção. Foi o objetivo. Sim, sim. Era essa a intenção. E Eduardo fez assim, é um projeto onde você trouxe bastante informação, né? Tem informação na parte de revestimentos, né? Você usou uns revestimentos bem legais aqui, né? Sim, o apartamento todo é empapelado, então tem um papel de parede em todos os ambientes. Esse revestimento que é uma resina, então tem todos os cantinhos que são bem pensados assim. Então, a cliente, ela gosta de vestir as paredes. Tem cliente que não gosta, que quer tudo limpo, não põe nada na paredes. Essa não, ela gosta das paredes vestidas, então porque é da personalidade, né? A gente tem que trabalhar para a personalidade do cliente. O living grande, porém redondo, e por ter sua arquitetura circular, não aceita móveis retos de linha. Tudo teve que ser projetado. Na sala foi projetado um único ambiente grande que pudesse receber toda a família. Um sofá redondo ilhado no centro da sala deu amplitude, aconchego e união à família. Vocês vão observar daqui a pouco, né? Todos os quartos têm uma cor, né? Sim. A cozinha tem amarelo, aí ficou bonito. É, a cozinha tem um ponto amarelo, o quarto de uma menina é pink, do outro é turquesa de novo. Já a suíte master já é um quarto mais clássico, já é um mais para o bege. Foi respeitado o gosto de cada membro da família. E realmente ficou muito bonito. E o Eduardo tem, assim, vários fornecedores, né, que são parceiros dele. E um deles é a GP, que é a tapeçaria. Ele tem vários tipos de trabalhos também na empresa dele. E um deles é a tapeçaria, né? E ele que fez para você todos os sofás, poltronas, cadeiras, né? Sim. Eu não compro, né? Eu praticamente fabrico todos os meus sofás. Essa poltrona foi segredo? Essa poltrona, sim. Essa poltrona, todo o trabalho é de tecido dele, o sofá redondo, né? Porque esse foi projetado para essa sala, né? Então, também de autoria da GP, do Paulo. Sala de jantar. Então, todo o trabalho de tecido dele. Pagem de tapete. Tapete. Todo o Paulo. E, assim, é bacana esse tipo de trabalho, porque você especifica, você faz exatamente como você quer, do tamanho que você quer. Sim, sim. Aqui foi tirado o próprio molde do sofá. Ele nasceu aqui dentro dessa sala. A gente pegou por referência uma das paredes circulares. Aí foi criando-se todo o molde do sofá e depois o projeto estrutural. E ele que acaba executando toda essa criação nossa. E ficou realmente muito bonito. E o Eduardo, ele usou madeira no piso, né? Sim. Os clientes gostam muito de madeira. Então, já trabalhamos aqui com um cumaro vermelho. Então, já é característico deles. Eles não queriam porcelanato, não. Nem pedra, nada. Eles gostam de madeira. Aquece o ambiente e deixa mais confortável. E se estende toda a parte íntima também. Sim. Todos os quartos. E se estende toda a parte íntima também. E se estende toda a parte íntima também. Nogueira é um escritório de arquitetura que realiza reformas e projetos de arquitetura residenciais, comerciais e industriais. O escritório tem em seu comando o arquiteto França Júnior, com uma equipe de profissionais capacitada para realizar sua obra com segurança, requinte e beleza, transformando seu sonho em realidade. Ligue para 0, prestadora 11, 2507 1076, 94026 8801 e faça sua consulta. A GP tapeçaria já existe no mercado há mais de 20 anos e durante este tempo a empresa foi adquirindo experiência e conhecimentos. A GP executa serviços de restauração do mais simples ao mais sofisticado, fabrica, reforma e executa projetos. A GP está localizada em São Bernardo do Campo, a rua Salima Foods, 200, Terra Nova 2. Telefones para contato 11-2374-6911 ou 994-692744. Falar com Paulo Santos.